Meus amigos, Peck e Mike construíram uma máquina de clonagem aqui na Vila dos Youtubers E alguns clones fugiram e se esconderam por aí Tenho que encontrá-los antes que alguém descubra os impostores à solta Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa nova série Pessoal, as novidades aqui na Vila dos Youtubers não param, velho O Rimaro acabou de montar mega trampolinha aqui no fundo, hein, Marão? Caramba, Rimaro Vem se divertir comigo, velho Vem aqui comigo Mas tá seguro isso aí? Sim, seguro já não pode dizer, mas tá divertido Iago, mano, eu vou tentar testar esse trem aqui, hein, velho Vai, vai Vai, galera Cuida também, pelo amor de Deus Nossa, meu Deus, velho Caraca Acho que eu tô meio pesado aqui, velho Eu tô vendo ali, ó, o Peck e o Mike Fala, moço Ô, Fih, como é que você tá? Junto com o moço Marquinhos Mano, Peck, que saudade, meu amigo, velho Boa, 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 mano Mano, não é todos os dias que vocês vêm em Tazercraft É o TNT Games juntos, né, velho? Fala, Mike Aqui, ó, vamos pegar esse livro aqui, velho, ó Clones, clones, mano Fala, galera Cara, nós criamos alguns clones nossos Mas eles saíram correndo pela vila Nos ajudem a encontrar todos eles Quando eles são derrotados, eles voltam para casa O quê? Você já bastava um Peck e um Mike? Agora tem clones de Peck e Mike nesse trem Pô, Fih, você sabe que pra capturar clones Você tem uma solução, né, Fih? Bastão do poder É, calaiá Ô, olha o que cada hora me aparece Bastãozão do poder, Fih? Já vou indo, então Bom, pessoal, já tô preparado aqui pra utilizar meu bastão do poder, Fih Pra caçar esses dois Bom, você tá aí, olha pra cima, velho Pera aí, vou dar um pulo aqui, hein, mano Ó, ó, ó O quê? Tô vendo ali, galera Tem alguma coisa muito estranha, mano Ô, Fih, eu tô enxergando um homem diferente ali em cima, hein Que ele não é o padrão, não, velho Tem um Mike falso aqui Pera aí, mano Não bate com o bastão do poder ainda, não, Fih O terceiro eu o achei meio assustador Ele gosta de lugares escuros Talvez na casa de alguém que use a roupa da mesma cor que ele Tá falando nada com nada? Toma, Fih Falou nada com nada, mano Mano, se for parar pra pensar A casa do Atos é escura Tá na casa do Atos, será o homem? Lugar escuro Se for parar pra pensar Tipo, a casa do Atos é o único lugar escuro da vila, não? Olha Quem temos aqui Ô, é ele É ele Você virou roqueiro, Fih Mano, calma, calma Antes da gente dar ali no clone A gente tem que entrevistar ele Cadê os outros? Falam que tá O último saiu daqui gritando Eu sou um anjo Acho que ele viu alguma coisa no céu Falou demais, velho Falou demais Toma Pessoal, o negócio é que vocês tão indo muito rápido nos clones Vocês tão nem perguntando, velho O cara falou, já tá dando uma arretada do poder, velho Ele falou de alguma coisa sair voando por aí, né? Sei lá, irmão Ó, vamos próximo aqui da fazenda Que foi aqui que a gente averiguou coisas que não deveria averiguar, né, velho Ei, 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 ei Se for parar pra pensar Tem um negócio estranho no Geleia Jogaram uma tinta no ombro do Geleia? Ô, Geleia Pô, saudado você Tem alguns episódios que não aparecem aqui, amigo E aí, mano, beleza? Geleia Verdades sejam ditas, mano Sua casa precisa de uma estrutura melhor do que esse parkour aqui Opa, melhorou, melhorou Pera aí, filho Melhorou o trem? Melhorou, melhorou O Geleia é muito ágil, né? Eu acabei de falar com ele que ele precisava de uma reforma Mano, já tá tudo feito Mano, que luxo que tá essa casa, hein, velho Nossa, pessoal, mudou muito pra cá, velho O cara tem agora até uma estátua aqui na casa dele, velho É, acho que é aqui, ó Desse lado amarelo Pelo que eu vi é o lado amarelo Pode, vai, Marão Pera aí, irmão Vou te ajudar, hein, filho Vambora, ó Rebebe isso aí, rebebe É, é, me rebebe Opa! Olha isso aqui, mano, ó Encontrou? Pega falso, velho Onde estão os outros, velho? Parabéns, vocês encontraram o último clone do pack Agora encontrem o do Mike Que estava com muita fome da última vez que eu vi É demais Toma, ó Ai, meu irmão, ó Toma, ó, filho O clone do Mike estava com muita fome, mano A gente tem que pensar nesse trem O que esse charada queria dizer, hein? Eu sei dois lugares Restaurante ou negócio de peixe Ó, mano Nada aqui Restaurante Até então Vazio Ô, tirei um tempinho pra ficar nesse banco aqui Nessa praça aqui Refletindo E quando ele falou sobre comida Não era sobre restaurante Mas sim sobre a fartura que nós temos no episódio, filho Sim, é verdade, né? Pô, louco, filho Como que a gente não pensou na nossa fartura? Nós é louco, filho Nós não deixou louco, hein, velho? Não está pensando, né? Fih, mas essas abóboras estão bonitas demais, ó Olha como está maduras, filho O que mais tem é caroço aqui, galera Tem muito caroço aqui Vamos Alguém está na fazenda? Pera aí, aonde, velho? Tá roubando, tá roubando o pé Vem Nossa, mano Nossa Tá me batendo, filho Me ajuda Pera, pera O Mike tá louco, velho Ô, Mike O Mike tá doidão, velho O Mike tá doidão, mano Pera, vou capturar Toma Pessoal, todos os clones pegos Hora de retornar no pack do Mike Nossa Rapaz, o que que é isso, velho? Nossa, o que que é isso? Cada hora que a gente sai O pack e o Mike estão apontando por aqui, velho Galera Os clones ficaram malucos Eles estão querendo um duelo de clones contra nós Vocês vão ter que se clonar na máquina lá fora Ok, eu vou entrar Vou entrar nesse negócio aqui Essa daqui, que é a máquina Vou testar então, hein, pack Vou ativar em 3, 2, 1 Foi Meu Deus Tá saindo um autentic aqui Que isso? Eu tô brigando com o pack, filho O pack bateu o pack O pack O autentic universo tá maluco, velho Deixa eu ativar esse botão, hein Quem que vai entrar aí agora? Pô, filho, acho que é minha vez agora Você me perdoa Vai lá, rimarão Eu tô de boa Vai, põe Perte o trem 3, 2, 1 Perte aí, velho Foi Olha Ué, mas esse clone tá igual ao Rimaru Eu tenho um negócio pra pegar ele aqui, ó Tô, Rimaru Tô o seu clone aqui, ó Se sinta à vontade com ele Eu acho que a gente tem a batalha perfeita, velho Temos já um clone do Rimaru Temos um clone do autentic E a gente tem um clone do Mike Que a gente pegou lá do último também E eu acho que tá na hora de ir pra esse duelo, filho Ó, pessoal Depois que eu peguei a espada do poder Nada me para mais Iagão Bota o autentic universo aqui Que é a hora de dar o pau Vai, Fico, eu tô torcendo aqui, ó Vambora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, um, dois, três e... Valendo Pode vir Eu acho que ele tá esperando Eu acho que ele tá esperando Você atacar ele Toma Aí, velho O segundo round aqui Pode você falar, Iagão Tô preparado com a minha espada, velho Pode ir Um, dois, três e... Valendo Toma Vai, Fih Eita, 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 pegou 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai, Fih, vai, Fih Vai, Fih Ladies and gentlemen Batalha Rimaro versus Authentic Reverso E vamos lá, preparado Vai rimar Pode sonar o gol Vamos lá, hein Sem golpe sujo, vem Sem golpe sujo Um, dois, três e vai Vai, Fih, vai, Fih Tem brincadeira não Meu Deus do céu Caraca, velho Me deu fogo Sai, velho Eita O bicho pulou O bicho pulou Empate Pode vir Meu Deus, ele vem Nossa, ele é forte, mano Ele é taca-pomba Ele é tira-bomba Meu Deus do céu Eu vou tirar Dá, 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 dá Ele explodiu Ai, Guiagão Ai, Guiagão Conseguiu Ganhou Boa, boa Boa, deu certo, mano Todos os clones foram derrotados, mano A Vila foi salva, galera Desses clones malucos Que apareceram por aqui Mas é isso, pessoal Se vocês tiveram gostado Desse vídeo de Vila dos Youtubers De Minecraft Já deixa seu joinha Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Fiquem com Deus Jesus ama muito a gente Aquele grande abraço E tchau Falou Valeu, galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí